Olá, sou a irmã Isabel de Assis, missionária do Santíssimo Sacramento de Maria Imaculada, moro em Boquira, Bahia, Brasil, com mais duas irmãs, irmã Vânia e irmã Vitória. Ser missionária consagrada é uma graça e um dom de Deus. Sou feliz, muito feliz, agradeço todos os dias ao Senhor por ser chamada e escolhida e peço a graça da perseverança. Nossa missão aqui em Boquira é servir nas diversas pastorais, na formação de liderança, na educação de crianças e adolescentes mais necessitadas. Mas, principalmente, ser sinal e presença do amor misericordioso de Deus Pai. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem a todos. Eu sou Maria Elda, sou da paróquia Nossa Senhora da Abadia, cidade de Boquira. Eu pertenço à comunidade Poções, essa comunidade simples, uma comunidade pequena, porém sossegada, na qual eu vivo muito bem a fé. Falar um pouco da minha caminhada dentro da igreja. Eu tenho 17 anos que sirvo à igreja e, assim, durante esse tempo de caminhada, cada dia a mais eu sinto que estou no caminho certo. Sei também que a cada convite a servir é o chamado de Deus. Hoje, atualmente, estou colaborando na minha paróquia como coordenadora da Pastoral Catequética. E, assim, é muito prazeroso. Evangelizar é prazeroso. E evangelizar é levar amor às pessoas, né? Dar continuidade ao projeto de Jesus. Então, é muito bom. Sou feliz em ser missionária. E é isso. Nós precisamos sempre buscar em Deus a alegria, levar o outro também a alegria e servir com amor. Fiquem com Deus. Eu sou a irmã Maria do Socorro Cardoso, missionária do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada. Há cinco anos moro nesta realidade aqui na cidade de Tubarão, sul de Santa Catarina, no sul do Brasil. Atualmente, formo comunidade com a irmã Santina Schlichman, natural, aqui de Santa Catarina, e irmã Jociana Baiana. Moramos no Colégio Santíssimo Sacramento. Nossa missão primordial aqui nesta realidade é a evangelização de crianças, adolescentes e jovens por meio da educação. Aqui nós acolhemos, congregamos a todos, desde o corpo docente, corpo discente, a todos os colaboradores, assim como os familiares de cada um, formando a grande família Santíssima Sacramento. E cada um buscamos plantar esta sementinha do amor por Jesus, tornando-o cada vez mais conhecido, amado e adorado por muitos, fazendo vida ao grande desejo de nossa querida Beata Maria Emília. Também colaboramos na pastoral, na nossa paróquia São José Operário, como catequista, na formação para lideranças, como ministras extraordinárias da Sagrada Comunhão. Buscamos fazer visita aos enfermos, às famílias mais necessitadas, mais fragilizadas, ajudando naquilo que está ao nosso alcance. E assim vamos, buscando desenvolver esta missão, mostrando esta alegria de sentir-se chamada e enviada por Jesus. Assim vivo a missão, nesta alegria, nesta entrega, nesta doação, buscando a cada dia realizar e fazer a vontade do Senhor. Onde estou, onde sou enviada pela congregação, com todo carinho, com todo amor e com toda dedicação. Sou feliz e sinto-me feliz por fazer parte desta família missionária Santíssimo Sacramento.